O menino que acompanha a avó tem só seis anos. Ela vende balões na rua e ele fica ali rodeando ela a tarde toda no sol quente, sem lugar adequado para descansar, perto da rua movimentada. Mas foi só hoje ela justifica. Eu me sinto mais tranquila, curto do meu lado. É que enquanto está aqui, ele perde um tempo precioso que poderia ser de aprendizado. Ele sonha ser jogador. E se você estivesse jogando futebol, por exemplo, numa escolinha, seria melhor? Seria. Criança não deve trabalhar, deve sonhar. É justamente o tema da campanha. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, uma grande mobilização pelas redes sociais chama a atenção para um problema que é tolerado no Brasil. 2,4 milhões de crianças brasileiras trabalham como adultos para colaborar no sustento da casa. É comum ver meninos lavando carros, carregando caixas de verduras em feiras livres, vendendo balas nos semáforos ou panos de prato nos bares à noite. A gente até já se acostumou e nem denuncia mais. Mas está errado. Infância não é hora de trabalhar. E é dever dos pais e do Estado oferecer alternativas a essas crianças. A meta da ONU é extinguir todas as formas de trabalho infantil até 2025. A necessidade que o Estado promova, fomente, oferte para essas famílias creche, serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um serviço que funciona no âmbito do Centro de Referência e Assistência Social, nos CRAS, que estão geograficamente situados nas regiões mais pobres do município. A Constituição Federal permite o trabalho a partir dos 14 anos apenas na condição de aprendiz, porque pode ser conciliado com a escola e oferece ao jovem oportunidade de formação profissional. A sociedade que aceita o trabalho infantil deve refletir sobre as consequências disso no futuro dessas crianças. A criança que hoje está vendendo um produto no semáforo, ele pode estar sendo condenado a essa atividade que priva ela da formação profissional, ele pode estar sendo condenado a passar o resto da vida vendendo esse produto no semáforo. Então nós temos que romper esse ciclo e poder com isso dar possibilidades a essas crianças de terem uma verdadeira ascensão social. E a ascensão social é através de educação.